Isenção de IPVA da pessoa com deficiência. É um direito adquirido? E se é um direito adquirido, como que tá tirando o Estado de São Paulo? Tá tirando. Vamos falar nesse vídeo aqui sobre esse assunto. Tem muitas pessoas mandando mensagem dizendo que é um absurdo, que isso é um direito adquirido, mas é um direito adquirido ou não? Se é um direito adquirido, você não pode perder. Se não é um direito adquirido, como que eu vou fazer pra conquistar de volta o meu IPVA? Minha isenção de IPVA. Mas não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, assiste esse vídeo depois da vinheta. Olha só, um vídeo informativo pra tirar suas dúvidas, te esclarecer e ajudar você a tomar melhor decisão. IPVA da pessoa com deficiência tá uma bagunça, muita gente sendo cobrada e muita gente também falando algumas coisas que mais confundem do que ajudam na tomada de decisões. Então eu vou fazer uns vídeos aqui esclarecendo algumas coisas, como por exemplo, essa questão do direito adquirido. Se é direito adquirido, você não pode perder a sua isenção de IPVA. Antes de mais nada, gente, dá um recado rápido dos meus amigos aqui da Advocacia PCD. Eles que me ajudam na produção de conteúdos como esse daqui. Pra você, dono de Chevrolet Tracker, que perdeu e não vai ter de volta a isenção de IPVA, porque seu carro tá acima do teto, entre em contato com a Advocacia PCD, porque eles têm ações que podem devolver o seu IPVA, a sua isenção. Então se de alguma maneira seu carro tá acima de 100 mil reais, ou você já comprou um carro com IPI e quer isenção de IPVA, Advocacia PCD. Vamos lá. Algumas pessoas, como eu vou colocar o print na tela aqui, mandam mensagem direta falando é um direito adquirido, tem o carro há tanto tempo e não paga o IPVA, já é um direito adquirido. E tem uma grande confusão. E você, PCD, precisa saber sobre o seu direito, isso que você usufrui, o que é e o que não é, pra não ficar achando que vai voltar de maneira automática, se você precisa entrar com uma ação, se você precisar aguardar. Nos vídeos que a gente tá fazendo aqui, a gente tenta. Mas essa questão, de uma vez por todas, eu vou responder, porque direto tem gente mandando é direito adquirido, é direito adquirido, não pode. Vamos lá, vamos primeiro entender o que é um direito adquirido, tá? Eu não sou advogado, não tenho termos legais, né? Então eu vou te explicar, por exemplo, direito adquirido é aquilo que se torna da pessoa e ninguém pode tirar, tá? Como, por exemplo, você vai entender agora com esse exemplo. Aposentadoria. Aposentadoria, existem algumas etapas e algumas normas. Por exemplo, você tem que ter idade mínima, você tem que cumprir todas as regras de tempo de serviço e tal. Você cumpriu o tempo de serviço, você se aposenta. E você se tornando aposentado, cumprindo todas essas normas, é um direito adquirido. Ninguém vai tirar a aposentadoria de você. Pode mudar as regras, como aconteceu na reforma previdenciária, né? Para você se aposentar ou que vai se aposentar. Mas o que está aposentado é um direito adquirido e ele não perde a aposentadoria. De outra maneira, né? Por outro lado, o IPVA da pessoa com deficiência não é um direito adquirido. Por quê? Porque ele é um benefício fiscal. Ele é um benefício fiscal. É alguma coisa que o Estado, ele pode dar, como ele pode tirar ou alterar as regras para que funcione. Se ele pode alterar, ele pode alterar no meio do caminho. Ele pode fazer a lambança que o governo de Estado fez no ano passado de alterar sem cumprir a nonagesimal. Deu um monte de gente que recorreu lá na justiça. Ele pode fazer isso daí. Ele tem que cumprir algumas regras também. Às vezes não cumpre, faz cagada, que nem fez no ano passado, e ganha uma enxurrada de ações. Porém, o Estado, sim, ele tem esse direito, né? De dar ou não esse benefício fiscal. Então, o IPVA-PCD, a gente está passando por toda essa dor de cabeça de perda de direito, porque ele não é um direito adquirido, gente. Ele não é como uma aposentadoria, você cumpriu alguma coisa, você participou durante o tempo e agora você tem e ninguém tira. Ele é um benefício concedido pelo Estado. Então, o Estado, se ele quiser, ele pode, de certa maneira, cortar a isenção de IPVA para todo mundo. Claro que a gente vai reclamar, a gente vai lutar, a gente vai entrar na justiça, mas essa é a grande diferença. Estou explicando para vocês, para que vocês entendam que não é uma coisa... Tem muita gente que está automata, tranquila, que é um direito adquirido, ele vai voltar. Não é bem assim. Se você não brigar nas redes sociais, se você não se manifestar, não reclamar, o Estado vai entendendo que você não precisa dessa isenção e pode ser que chegue num momento, né? Não duvido nada dos nossos governantes, que eles retirem, tá bom? Então, tirando essa dúvida, gente, simplesmente não é um direito adquirido, nem isenção de IPVA, nem isenção de CMS, nem isenção de PI, nenhuma isenção é um direito adquirido. São benefícios fiscais. E o governo, ele que controla as regras. O que está acontecendo aqui no Estado de São Paulo é que tinha uma regra boa no ano retrasado, ficou com uma regra péssima no ano passado, esse ano aqui a regra mudou, mas não foi aplicada ainda. Temos que aguardar. Aguarde até a última data de pagamento de fevereiro para você pagar o seu IPVA se você está sendo cobrado, tá? Se você é dono de carros acima de 100 mil reais, não tem o que fazer, só entrando na justiça, mas do restante, aguarde. É melhor aguardar para ver se sai essa portaria cat e isente você de novo, tá bom? Um vídeo para tirar dúvidas de vocês. Se gosta desse conteúdo de tirar, tirando dúvidas, né? Manda mensagem aí no comentário, se inscreve no canal, não se esquece, eu sou o Nelson, esse canal Mundo Alto e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri